Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos a comparação do Maze Comet versus o Oktel K5000, então bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Maze Comet e do lado direito nós temos o Oktel K5000, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. No quesito tela eles são quase iguais, só muda um detalhe, tela possui 5.7 polegadas de resolução 1440x720 usando a tecnologia IPS com PPI de 282, só muda no quesito proteção que no caso do Maze Comet, Google Glass 5, Oktel K5000, DragTail. No caso de processador o Maze Comet usa o Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 e 4 de 1.6 usando a GPU Mali T880. Já o Oktel K5000 usa o MT6750T de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali T860. Na parte de câmeras, a traseira do Maze Comet é fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 13 megapixels, a frontal 5. Somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já no caso do Oktel K5000, a traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela Samsung. A traseira possui 13 megapixels com uma interpolação para 16 e a frontal possui 16 com interpolação para 21. Vale lembrar que esse modelo possui flash tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira e a traseira dele grave em 1080p a 30 fps. O Maze Comet possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, com uma memória interna de 64 GB expansível até 256. Já o Oktel K5000 possui uma RAM de 4 GB do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz, a sua memória interna de 64 GB expansível até 128. Ambos os aparelhos possuem sistema de baia híbrida ou você usa dois chips de operadora ou você abre mão de um chip de operadora e usa um cartão de memória junto com um chip para expandir a memória. O Bluetooth no Maze Comet é o 4.0, no Oktel o 4.2. Ambos possuem Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, a GPS e GPS e GLONASS. No caso do Maze Comet ele possui o Beidoo 4G que funciona no Brasil e a tela Type-C para carga e transferência de dados nos dois aparelhos. Na parte de sensores, ambos possuem biométrico, proximidade, sensor de luz, giroscópio, acelerômetro. Só muda que o Maze Comet possui a bússola e o Oktel o gel magnético. A bateria do Maze Comet possui 4.000 mAh, fabricada pela própria Maze, com uma entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Já o Oktel K5000 possui uma capacidade de 5.000 mAh, fabricada pela própria Oktel com uma entrada de energia de 9V 2A, possui o keycharger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, um corpo e metal, no caso do Maze Comet ele também tem cores no corpo. Alto-falante na parte de baixo em ambos os aparelhos, disponível nas cores azul e preto nos dois e ouro para o Oktel K5000. O peso do Maze Comet é 135g e o Oktel 175g. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor da parede. O Maze Comet está sendo encontrado por 530 reais nos links da descrição e do primeiro comentário fixado, e uma nota de custo-benefício de 84,30. Já o Oktel K5000 está sendo encontrado por 450 reais com uma nota de custo-benefício de 88,40. Chegamos então à última parte que é onde define quem ganhou ou quem perdeu, e essa foi bem acirrada, mas bem acirrada. A começar pela tela, que o Maze Comet ganhou porque ele possui a Gorilla Glass 5, que é muito melhor do que a DragTail do Oktel K5000. Quesito processador, Maze Comet ganhou novamente por causa do LP25, que é muito melhor que o processador do Oktel K5000. No quesito câmeras, o Oktel K5000 ganhou porque ele usa uma frontada Samsung, enquanto o Maze Comet usou na Galaxy Core, que não é muito famoso pela qualidade. Memória RAM, Maze Comet ganhou por ter 6GB em DDR4, enquanto o Oktel K5000 possui apenas 4GB em DDR3. Conectividade, Maze Comet ganhou novamente, mesmo ele tendo Bluetooth 4.0, ele possui sistema de navegação Beidou, que dá uma precisão gigante ao GPS. No quesito bateria, o Oktel K5000 que levou, porque a capacidade dele é muito maior do que a capacidade do Maze Comet. E por final, custo-benefício quem levou foi o Oktel K5000, que ficou para o custo-benefício, mas o Oktel K5000 ganhou. Ficando com um placar final de 4 pontos positivos para o Maze Comet, contra 3 pontos positivos do Oktel K5000. Mas é você que decide, qual dos dois você compraria? Maze Comet ou Oktel K5000? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o comparativo do Maze Comet vs Oktel K5000, deixe que ele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde rola cupons de desconto e também eu tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.